Bem gente, vamos iniciar um vídeo aqui na Rua 13 de Maio, começando aqui na Rua 13 de Maio. Oi! Começando aqui na Rua 13 de Maio, a pedido de Ana Paula Santos. Ela mora em São Caetano do Sul, São Paulo. Saiu daqui há muito tempo e me pediu pra fazer um vídeo aqui na Rua 13 de Maio. E a gente vai dar sequência até o final, lá no comecinho da Rua 13 de Maio. Valeu? Vou botar você que tem um menino lá de São Paulo que é sobrinho seu, que já pediu pra ali gravar. Um filho de Vavá. Né, sobrinho seu? Vavá do seu dia. É isso mesmo, é Júnior. Ele já pediu pra eu gravar aqui em Pedro. Ele tá mandando um abraço pra vocês aí. Valeu, valeu. Que bom, meu amigo. Valeu, fica com Deus. Olha a caravana de Pimpeda aí. Valeu. Daí ele pediu pra... Manda um joinha aí. Valeu. Fica com Deus, eu vou dar uma volta aqui na Rua 13 de Maio. Olha a caravana de Pimpeda aí, ó. Bem gente, tá pedido de... Ana Paula Santos, estamos indo aqui na Rua 13 de Maio. Ela pediu, ela reside em São Paulo. Pediu pra gente passar ali na loja de Zezé, que vende roupa. E damos sequência aqui a 13 de Maio, estamos descendo por aqui. Léo do gás. É isso. bem Ana Paula, essa aqui é a rua 13 de maio como você não lembrava do nome, ali é o antigo prédio que era de Simval, Abadari aqui adianta mais na frente é a loja, tem uma ótica aqui a loja do Zezé aqui, ela não se vê não encontra, Zezé era aqui, não encontra, não encontrei mas garanto a você quando for sábado eu mando o Cício mandar um joinha pra você e aqui é a rua 13 de maio dia 13 de maio, a escola Edith Porta ali ó oi oi eu não sei se ela tem mais loja lá tem uma loja só que ela não tinha ninguém procurei queria ver ela não encontrei mas garanto a você quando for sábado eu falo com o Cício todo sábado eu gravo o Cício aqui é a famosa Praça da Pátria como todos falam aqui gente ó a escola Edith Porta 13 de maio vamos aqui ó a pedido da nossa inscrita no canal Ana Paula Santos que reside em São Caetano, São Paulo estamos aqui ela me pediu para fazer um vivo aqui na rua 13 de maio o prazer dela era encontrar a dona Zezé não a chamamos da dona Zezé passamos lá e ela não se encontra inclusive conheço os filhos da dona Zezé Adriana os dois que moram em São Paulo que não me recordo não me lembro o nome deles conheço todos eles e estamos aqui junto de dona Zezé aqui ainda faz parte da rua 13 de maio aqui ainda é 13 de maio até o final ali embaixo é a rua 13 de maio ali a 13 de maio aqui a famosa pata como o povo chama aqui a pata muito bacana ali tem o bar da pata conhecido oi Luiz conhecido bar da pata já fiz vida ali hoje já fizemos vida ali na rua São Papão a pata aí pra vocês verem bem gente eu peço a cada um de vocês que não são inscritos no canal se inscreve deixa aquele joinha compartilha comentam estamos aí quero agradecer a todos vocês inscritos no canal quem está chegando agora seja bem só tenho a agradecer a cada um de vocês o canal é nosso quero agradecer a todos os inscritos que a gente chegou a já passamos dos mil inscritos quero agradecer a cada um de vocês e estamos aí a gente Vamos por cá, voltando lá para a rodoviária, palmeira bonita. Olha isso, e manda a carua aí. Vamos lá, vamos lá. 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 Que, se eu não me engano, morava aqui na rua 13 de Maio. Obrigado a todos vocês. Quero agradecer a cada um de vocês de coração e fiquem todos com Deus.